Final de ano chegando, tem também o pagamento do 13º. Quantas pessoas estão aí na espera da graninha extra? Coloca as imagens na tela para organizar e garantir mais segurança também. Ou melhor, o pagamento do 13º salário deverá injetar na economia cerca de 291 bilhões de reais, diz o levantamento divulgado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. O valor representa aproximadamente 2,7% do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no Brasil, e será pago a cerca de 87 milhões e 700 mil trabalhadores. Trabalhadores do mercado formal, beneficiários da Previdência Social e aposentados e beneficiários da pensão da União dos Estados e Municípios. Em média, cada trabalhador deverá receber R$ 3.057. A maior média do valor do 13º será paga aos trabalhadores do setor de serviços, R$ 4.460. A indústria aparece com o segundo valor, equivalente a R$ 3.922, e o menor fica com os trabalhadores do setor primário da economia, R$ 2.362. O maior valor médio do 13º será destinado aos aposentados e também pensionistas do Distrito Federal, o valor médio de R$ 5.400, o menor no Maranhão e no Piauí, R$ 2.087, R$ 2.091.